Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. O aplicativo Caixa Tem alcançou hoje a marca de 250 milhões de downloads. O aplicativo foi criado para o recebimento do auxílio emergencial. A partir de agora, o usuário conta com duas novidades. Pode usar o app para pagamentos sem cartão nas mais de 13 mil lotéricas do país. E podem ainda optar pelo PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos e transferências do Banco Central. E nessa terça-feira, 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em junho vão poder sacar ou transferir os recursos da poupança social digital. Nessa semana, foi comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Elas representam 99% dos negócios brasileiros. São responsáveis por 55% dos empregos gerados no país e têm participação de 30% no PIB. E para sobreviver à crise causada pela pandemia, muitos proprietários recorreram a medidas de socorro oferecidas pelo governo federal. São 17 milhões de pequenos negócios em diversos setores. As micro e pequenas empresas compõem quase 30% do PIB nacional, a soma de todos os bens produzidos no país. Esses empreendedores que são a força motriz deste país. É sempre importante lembrar que a gente está falando de 98, quase 99% de todos os CNPJs nesse Brasil. A força dessa massa de trabalho e produção de riqueza precisou de um reforço desde que a pandemia do coronavírus foi decretada em março. Para não paralisar as atividades econômicas, foi lançado o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. Rodrigo do Nascimento é dono de uma padaria no Distrito Federal há 11 anos. Com as vendas caindo mais de 50%, ele precisou pegar um crédito de R$ 100 mil pelo Pronamp. Usou dinheiro para pagar funcionários e despesas fixas. Graças ao Pronamp conseguimos passar por essa fase crítica e estamos muito confiantes para esses últimos meses agora, para que o mercado consiga dar uma melhorada. E a participação das pequenas empresas no PIB pode aumentar para 40% se depender do esforço do SEBRAE. A gente podendo fazer isso através do emprego, da produtividade, do treinamento, da capacitação financeira, através do crédito tão necessário para o micro e pequena empresa desenvolver, nós esperamos chegar nesses 40% do PIB, que fará com que o Brasil cresça 4% ao ano de crescimento sustentável. Desde o início da pandemia, o governo federal já investiu mais de R$ 10 milhões em ações para garantir sustentabilidade alimentar e econômica em mais de 300 etnias indígenas no país. As ações desenvolvidas com o apoio da FUNAI ajudam os índios a permanecerem nas aldeias. O foco é o apoio à produção de alimentos e à criação de animais nas comunidades indígenas. Para isso, o governo aposta em práticas bem-sucedidas, como a do povo Pareci no Mato Grosso. As atividades sustentáveis trouxeram independência financeira. Esse dinheiro também, a gente investe ele na melhoria das aldeias, para tornar a aldeia atraente, para que os jovens não precisem sair da aldeia para ir para a cidade. E essa é uma política nossa. Além de outros projetos, como piscicultura, turismo, criação de pequenos animais, fruticultura, apicultura, que também tem lá dentro, A gente trabalha investindo parte desse recurso nessas atividades familiares. Hoje eles estão numa atividade muito boa, dentro da terra indígena, que gira ao ano 20 milhões. E a manutenção e o compromisso deles lá dentro reforçou neles o espírito de permanência em conjunto. O governo investiu até agora mais de 10 milhões de reais para o desenvolvimento dos povos indígenas. Com esse dinheiro, foi possível comprar ferramentas, mudas, sementes, materiais para pesca e outros equipamentos e produtos. Olha, minha perspectiva é de investimento, ainda neste ano, de 15 milhões. No próximo ano, minha perspectiva é aumentar este valor. E mais, aumentar através de parcerias. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto